Para de fazer pirraça, ou mulher ficar de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca É o gelado, homem de fria, do coque na cena Mamá com bala house, novinha safada, é experiente, rainha da mamada Chupa-me olhando, que eu tô gostando, caralho que delícia, já tô quase gozando Para de fazer pirraça, ou mulher ficar de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, 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 mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, 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 mamá gostoso, mulher usa a boca Pega, pega bala house, faz, partiga um chiclete, deixa a boca refrescante, depois me paga o boquete Quando o DJ toca essa, as piranha se diverte, vou gravar ela mamando e postar nos nevchat Vádica, vádica, ô gatinha, deixa de ser boba, vádica, ô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, aperte o marido pra outra, se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Para de fazer pirraça, ou mulher ficar de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Para de fazer pirraça, ou mulher fica de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, 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 mamá gostoso, mulher usa a boca Pega, pega, bala house, faz, partiga um chiclete Deixa a boca refrescante, depois me paga o boquete Quando o DJ toca essa, as piranha se diverte Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Rádica, rádica, ô gatinha, deixa de ser boba Rádica, ô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, aperte o marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Para de fazer pirraça, ô mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mama, 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 mama gostoso, mulher da boca Mama, mama, mama gostoso, mulher da boca Rádica, você passa na tua boca, a mulher fica de boa Mano, mamar o DJ, se cê zucar, mulherada Se cê, su, cê zucar, mulherada